Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de resenha de produtinho de cabelo, dessa vez essa máscara aqui, ó, a máscara bonita por natureza. Ela é uma máscara vegana, ela tem 1kg de produto aqui, tá? Ela promete hidratar, controlar o frizz e restaurar o brilho e a maciez, tá? Os componentes que tem, né, óleo de coco e manteiga de karité, que são, ambos são, né, óleo de coco é pra nutrição, manteiga de karité é hidratante também, nutritiva. É, que nem eu falei pra vocês, né, ela é vegana, ela, gente, eu utilizei bastante porque eu fiz várias coisas no meu cabelo, ele ficou bem destruidinho, ficou bem ressecado. Então, eu tava procurando alguma coisa, assim, que ajudasse a dar uma vida, né, pro cabelo. Ah, encontrei isso daqui, eu comprei ela na Ikezaki, tá, gente, eu confesso que eu não lembro quanto foi, já tem um tempo, ó, usei bastante, ela já tá mais ou menos aqui, ó, falta aí um pouquinho pra acabar. E ela promete, ela é indicada pra cabelos secos, ressecados ou que tenha muito frizz, né, se você tiver ali com bastante frizz, pode usar ela que vocês vão gostar, tá? Ela dá um peso pro cabelo, aí abaixa bem, é como vocês podem ver. E, gente, já de imediato, eu gostei muito dessa máscara, ela é bem consistente, ó, ela demora pra vir, ó, ela é grossa, tá? Um pouquinho só que você coloca, você já consegue enluvar e desembaraçando o cabelo e depois você passa o condicionador, né, da mesma linha, se você tiver. E, gente, eu gostei muito do resultado lá, muito brilho, dá muita nutrição pro cabelo, ó, o seu cabelo fica brilhando, fica, assim, macio, né, ao toque. É, aquele ressecado das pontas, principalmente, ele some, se bem que eu cortei ele, tava pior, tá, gente, tava bem ressecado, bem ressecado mesmo. Aí depois eu comecei a utilizar ela, eu vi a diferença, vi que ela traz aquilo que o nosso cabelo precisa, sabe, nutrição, hidratação. Então, é, eu não gosto muito de produto que tenha, assim, muito produto que eu gosto de ir testando, né, e acabando e testando outras coisas. Mas ela, eu confesso que eu usei bastante, ó, e vou acabar com ela e eu compraria ela novamente, sim, eu gostei muito dela, gostei muito da marca. Ela tem um cheirinho de coco, né, é um cheiro gostoso, não é um cheirinho enjoativo, o cheiro fica pouco no cabelo, não, fica um pouquinho no cabelo, não fica aquele cheiro forte nem nada, não é um cheiro, assim, enjoativo, tá, e vale muito a pena ela, gente, não lembro, de verdade, faz muito tempo que eu comprei ela. E por ser um quilo, né, tá demorando pra acabar, eu não lembro mesmo de quanto custou, mas acho que ela foi uns 23 reais, um negócio assim, ou menos, tá, não foi mais do que isso. Vocês encontram aí, se você puder testar, experimentar, acho que eu acredito que vocês vão gostar bastante também. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.